A grande esperança de nossa crença no Senhor se encontra em Sua vinda para nos arrebatar ao reino do céu. O caminho até o reino dos céus é de sofrimento, acompanhado de corrupção e de tribulações. Senhor, eu espero que volte logo! Deus Todo-Poderoso veio e expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade, e faz a obra de julgamento dos últimos dias. Se o Senhor tivesse voltado, teria feito isso com muita glória enquanto descia sobre uma nuvem branca. Se o Senhor chegar em grande glória, descendo sobre uma nuvem branca, quem resistiria a Ele? Como as ovelhas, e os bodes, e os bons servos e os maus seriam diferenciados? Como o trabalho de colheita e separação seria feito? Vocês devem escolher seu próprio caminho, mas alguém que obedeça a direção do Espírito Santo e almeja e busca a verdade. Diz que as palavras de Deus Todo-Poderoso O Senhor Jesus disse, Sua voz não se refere ao som da voz dEle, à verdade que Ele fala. Agora vejo como são práticas. As que primeiro acatam as palavras do Senhor e aceitam Sua aparição e trabalho são as virgens sábias, e elas serão arrebatadas primeiro. Amém! Diz que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus, mas eu não sei. Ao meu ver, isso é o esclarecimento do Espírito Santo. Se Deus Todo-Poderoso fosse o Senhor Jesus de volta, já teríamos sido arrebatados. Ah, é verdade. Mas não vimos ninguém ser arrebatado. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e realmente são práticas e muito preciosas. Mas Deus Todo-Poderoso é a aparição e o trabalho do Senhor? Senhor, eu não consigo entender isso. O que tem para não entender aqui? Deus Todo-Poderoso não pode ser a aparição do Senhor. Se o Deus Todo-Poderoso fosse o Senhor Jesus, nós seríamos arrebatados primeiro. Acreditamos no Senhor há anos, e para saudar a vinda dEle, oramos dia e noite, nos esforçamos e trabalhamos duro por Ele. E sofremos muito. Se o Deus Todo-Poderoso fosse a aparição do Senhor, por que Ele não nos arrebataria primeiro? Porque primeiro as pessoas do Relâmpago Oriental. Não é justo. Pois é. Se o Senhor voltou, Ele deveria ter nos arrebatado primeiro. Isso seria justo. Senão, não podemos aceitar o modo da Relâmpago Oriental. Amém. Irmã Lu, irmã Ma, disseram que se o Senhor tivesse voltado, deveria tê-los arrebatado primeiro. Essas palavras são a revelação de Deus? Tem uma base bíblica? Várias pessoas acreditam no Senhor. Então, por que Ele arrebataria vocês primeiro? Você é Pedro? Isso não seria arrogante dizer? O Livro dos Provérbios diz, Amém. Eu nunca entendi essas palavras antes, mas agora vejo como são práticas e que foram completamente cumpridas. As que primeiro acatam as palavras do Senhor e aceitam Sua aparição e trabalho são as virgens sábias e elas serão arrebatadas primeiro. Claro. Aquelas que não acatam a voz do Senhor, mas só olham para as nuvens no céu, são as virgens tolas. Não importa por quanto tempo as virgens sábias acreditaram no Senhor como foram as primeiras, a saudar o Senhor serão arrebatadas primeiro. Exatamente. As virgens tolas não acatam a voz do Senhor, então não importa quanto tempo acreditam no Senhor ou quanto sofreram, quando o Senhor chegar, elas serão descartadas. Mas as declarações do Senhor sobre Sua volta expõem as pessoas. Elas serão arrebatadas com base na capacidade de acatar a voz do Senhor. Isso é justo. Sim. Se você escuta que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus, mas não aceita, e reclama que Deus é injusto, não está se rebelando e resistindo ao Senhor? Sim. Ela tem razão. Tudo o que Deus faz é justo e razoável. Temos que entender isso. O Senhor veio dizer palavras, e a Relâmpago Oriental é capaz de buscar a verdade aceitando o Senhor. Assim serão arrebatados primeiro. Apenas quem acata a voz de Deus é sábio. Sim, é verdade. Isso cumpre as palavras do Senhor Jesus. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Amém. Só as palavras do Senhor são a verdade. Elas expõem as pessoas. Pois é. Sim. Exatamente. Então, agora é hora de revelar quem é a Virgem Sábia e a Tola. Ser elevado perante Deus depende da atitude em relação à aparição e à obra de Deus. Sim. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Isso prova o que o Senhor Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Graças a Deus! Os que conseguem acatar a voz do Senhor e aceitar a aparição e o trabalho do Senhor são os tesouros que o Senhor veio pegar. Eles serão os primeiros arrebatados. Essa é a graça de Deus. Graças a Deus! Graças a Deus! Se acreditamos no Senhor, mas não conseguimos ouvir Sua voz ou saudar a Sua aparição, não importa por quantos anos acreditamos, quando trabalhamos ou sofremos, ou se sabemos explicar a Bíblia, será tudo inútil. Não poderemos ser arrebatados ao reino dos céus. Eu também acredito. Parece que ouvir a voz do Senhor é essencial. Realmente é. Pensa nos grãos sacerdotes, escribas e fariseus judeus. Acreditaram em Deus por gerações. Isso. E tinha muita gente que trabalhava pelo Senhor. Eu também. Mas quando o Senhor Jesus apareceu e trabalhou, eles não reconheceram a voz de Deus e não reconheceram que as palavras do Senhor Jesus eram uma verdade. O acusaram de blasfêmia e blasfemaram que o Senhor Jesus expulsou demônios através do príncipe dos diabos. Que tipo de problema seria esse? Vale a pena pensar nisso. É verdade. Eles pareciam devotos na crença em Deus e conseguiam trabalhar pelo Senhor. Mas quando o Senhor veio, eles não O reconheceram e resistiram, O condenaram e O blasfemaram. Como essa pessoa não seria amaldiçoada e punida por Deus? Ele tem toda essa verdade. É verdade. É. É. A aparição e o trabalho do Senhor nos últimos dias são para expor todos. É para separar o joio do trigo, os bons servos dos maus servos, as virgens sábias das virgens tolas, para separar de acordo com o tipo. No final, todos vão receber a retribuição de acordo com o que fez. As virgens sábias acatam a voz do Senhor. Vão aceitar o Senhor e obedecer Sua aparição e trabalho. Exato. Se as virgens tolas ouvirem a voz do Senhor, elas não vão entender ou O conhecer. Vão seguir o caminho dos fariseus, resistindo e condenando-O Senhor. É verdade. As pessoas serão expostas e eliminadas. Será que agora todo mundo entendeu o que eu falei? Sim. E ainda tem irmãos e irmãs que não entendem que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus. Qual é o problema? Só acreditando que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a expressão da verdade é que você consegue determinar que são a voz de Deus. O Senhor Jesus disse, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ao que se refere a voz Dele? Eu não sei. Sua voz não se refere ao som da voz Dele, e sim às declarações de Deus, à verdade que Ele fala. Muito obrigado. Agora eu entendi. Agora eu entendo a palavra de Deus. Essa é a maior diferença entre a voz de Deus e a voz dos homens. Mas a voz de Deus vem de Sua própria boca. É tudo verdade. É cheio de autoridade e poder. Podemos sentir isso quando ouvimos. Uhum. Mesmo que a gente não consiga explicar, é essa a sensação certa. É verdade. É verdade. Realmente. E podemos sentir que as palavras de Deus são profundas e não podem ser compreendidas pelas pessoas. As palavras de Deus permitem que as pessoas tenham convicção de que elas são a voz de Deus. Uhum. É. É essa a sensação mesmo. Mas quando ouvimos as palavras das pessoas, elas só são compreensíveis e acessíveis. Mesmo que as palavras ditas por pessoas esclarecidas e iluminadas pelo Espírito Santo sejam úteis e benéficas pra gente, não têm a sensação de autoridade e poder. Sim. É como as palavras dos apóstolos da Bíblia. São palavras dos homens. É a compreensão da palavra de Deus. Muitas vêm do esclarecimento do Espírito Santo, mas são diferentes das do Senhor Jesus. Isso é um fato. Depois dessa reunião, eu entendo. Eu vou reconhecer a voz de Deus. Eu também vou. Graças a Deus. Vamos ler outras passagens agora. Escutem um pouco mais. Vamos ver se as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade, se são a voz, a expressão de Deus. Tudo bem? Vamos. Deixe-vos todos para a luz, para que possam se reunir a ela e estar associados a ela e não mais precisar procurá-la. Farei com que todos os que estão buscando vejam a luz novamente e vejam a glória que tive em Israel. Deixarei que vejam que há muito tempo desci sobre uma nuvem branca em meio à humanidade. Deixarei que vejam as inúmeras nuvens brancas e os frutos em seus abundantes cachos e, sobretudo, que vejam Deus Jeová de Israel. Eu os deixarei contemplar o Mestre dos judeus, o tão esperado Messias e a minha plena aparição que foi perseguido pelos reis ao longo das eras. Trabalharei por todo o universo e realizarei uma grande obra, revelando toda a minha glória e todos os meus feitos ao homem nos últimos dias. Mostrarei meu glorioso semblante em sua plenitude àqueles que esperaram muitos anos por mim, àqueles que desejaram que eu viesse numa nuvem branca, a Israel que desejou que eu aparecesse uma vez mais e a toda a humanidade que me persegue, para que todos saibam que há muito tempo retirei a minha glória e a trouxe para o Oriente, de modo que ela não está mais na Judéia, pois os últimos dias já chegaram. Essas palavras são lindas! Estou fazendo a minha obra por todo o universo e no Oriente. Trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as nações e denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz, caiam nessa corrente e submetam-se diante de mim, pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a terra e a emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não tem saudades da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora o Grande Todo-Poderoso? A minha voz se espalhará pela terra. Desejo, diante do meu povo escolhido, falar mais palavras para eles. Como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios, eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Portanto, as palavras na minha boca se tornaram o tesouro do homem. E todos os homens apreciam as minhas palavras. O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas e, ao mesmo tempo, as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os homens estão contentes e alegres, celebrando a minha vinda. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça dos homens para que venham me adorar. Com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca, farei com que todos os homens venham diante de mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e que desci também no Monte das Oliveiras, no Oriente. Eles verão que já há muito tempo estou na terra, não mais como filho dos judeus, mas como relâmpago do Oriente. Pois há muito tempo que ressuscitei e saí do meio da humanidade e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado por incontáveis eras antes de agora. E também sou o bebê abandonado pelos israelitas, incontáveis eras antes de agora. Além disso, eu sou todo-glorioso Deus, todo-poderoso da era presente. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam meu semblante glorioso. Ouçam a minha voz e contemplem as minhas obras. Essa é a totalidade da minha vontade. É o fim e o clímax do meu plano, assim como o propósito do meu gerenciamento. Que toda nação me adore. Que toda língua me reconheça. Que todo homem tenha fé em mim. Que todos os povos se sujeitem a mim. Amém! A palavra de Deus é maravilhosa. É muito poderosa. São mesmo. Eu sinto que Deus está aqui falando conosco do terceiro céu. Amém! Amém! Os todos os poderosos são tão confiáveis e poderosas. Está claro que elas são a voz de Deus. Eu também percebi. Isso é o Espírito Santo falando com todas as igrejas. É a voz de Deus. Amém! Amém! As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito confiáveis e poderosas. São diferentes das palavras de um ser humano. Elas são a voz de Deus. Exatamente. Eu encarava as palavras de Deus como esclarecimento do Espírito Santo. Fui tão cega de não reconhecer Deus. Eu finalmente entendo. Graças a Deus! desnas de Deus. Amém.